Um rapaz de 33 anos foi preso ontem pela Polícia Rodoviária Federal de Bom Despacho ao ser flagrado com quase 3 quilos de pasta base de cocaína. Você vai ver agora onde a droga estava escondida. Tiveram trabalho, creio eu, que pra colocar a droga. E ontem os agentes da Polícia Rodoviária Federal também tiveram trabalho pra retirá-la. Mas os caras encontraram a droga. Não tem desse negócio não. Eles encontram mesmo. Confere aí. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os 2,5 kg de pasta base de cocaína estavam escondidos em um fundo falso no porta-luvas deste carro. Um homem de 33 anos era quem fazia o transporte da droga. Ainda de acordo com a PRF, durante a abordagem, o suspeito contou que entregaria a pasta base em uma cidade do Espírito Santo. Ele só não disse em que local pegou a droga. O suspeito foi levado junto com a droga pra delegacia de Bom Despacho. Essa substância pode ser desdobrada em até 40 kg de cocaína, que tem valor de mercado de 80 mil reais no mercado brasileiro, sendo que no mercado internacional esse valor pode até triplicar. É muita grana, né? Porque o próprio nome já diz pasta base. A parte dela desdobra. Aquilo ali vira muito, mas muita cocaína. E outras drogas também. E olha só o trabalho que deu pro agente retirar a droga. Os caras pensam em tudo. E aí ele não diz onde que conseguiu. Porque certamente onde conseguiu tem muito mais. Agora a gente tem que ressaltar, eu fico impressionado. Se eu tivesse condições, é uma pena que é difícil e não dá pra gente fazer isso. Eu queria fazer um plantão um dia com uma equipe da Polícia Rodoviária Federal, porque os caras, aquilo que eu falo todo dia, eles fazem abordagem. Normal, tranquilo. Abordagem de rotina. Documentos, por favor, senhor. Documento do carro. Dá uma volta e volta lá do carro. E tá só observando a atitude do motorista. Se ele der uma piscada um pouco diferente, ele já começa. O senhor tá indo pra onde? Começou a gaguejar. O senhor tá vindo de onde? O senhor vai fazer o quê? E começa a fazer a entrevista. E é nessa daí que eles pegam os caras. O cara treme, mas treme nas bases mesmo. Não tem como. Aí, resultado é esse daí. Parabéns. Polícia Rodoviária Federal, mais uma vez, de bom despacho. Outro dia a gente mostrou aqui, foi de Tachaiuçu, né? Tachaiuçu também, o pessoal lá, próximo a Oliveira ali, sempre tem operação, sempre tem apreensão. Aí vai pra bom despacho da mesma forma. Que bom, o pessoal trabalha bastante.